Salve rapaziada, beleza? Chegou um presentinho aqui gratuito para todo mundo, porque a Scope já lançou, rapaziada, esse desafio aqui, deixa eu ver se ele aparece aqui, cadê? É um desafio de AIS daqui, 5 milhões de estrelas até o dia 25 de julho, não sei onde que vê essa recompensa, depois a gente vai tentar entrar no site, para a gente conseguir ver quais são as próximas recompensas, e a recompensa que a gente liberou agora foi essa daqui, galera, basicamente 5 caixas dessa daqui gratuita, tá bom? Lembrando, é para todo mundo, se você entrar agora no Istambul Gás, vai estar lá gratuita na loja de Esperano, tá bom? Então, a gente vai entrar lá no site, para a gente ver qual é a recompensa, que ainda falta liberar, porque além dessa caixa aqui, tem mais recompensa. Então, vamos correr lá para o site, rapaziada, deixa eu entrar aqui no site. Peraí, 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 peraí galera, site de Sambois, isso, vamos ver aqui, eu acho que aqui, ó. Play? Como assim? É, não está mostrando direito, galera. Não está mostrando muito bem não, mano. Ó, não, 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 está tudo bagunçado, cara. Bom, não está mostrando aqui direito não, rapaziada, eu quero recompensa. Está mostrando essa skin aqui, mas quando você clica em play ali, você vai lá para o Istambul Gás, que eu não estou entendendo direito, entendeu? Ó a loja do Istambul Gás aqui, galera. Enfim, não sei por que está assim não. Community. Aí, ela passa aqui, mas aí você clica aqui e ele não mostra nada. É, faltou esclarecimento aqui, rapaziada, nessa parte aqui do Istambul Gás, mas não tem, não tem, tem de nada ali. O ruim agora é que esses eventos aqui estão dando muita poucas gemas, cara, muita poucas gemas mesmo. Então, vamos pegar um girinho aqui, rapaziada, e depois a gente já volta lá para o... A gente já volta e já joga uma partida de ranqueada, fechou, rapaziada? Na verdade, esse presente aqui, ele chegou ontem. Foi ontem que esse presente chegou. Mas eu só fiquei sabendo hoje. Então, vamos lá, mano. Vamos esperar aqui começar. Pegar só um só, depois a gente já pega e já corre com a partida logo. Mas quem é especial? Ah, bem nada. Impossível, né? Impossível, não vem de jeito nenhum. Vamos então jogar uma partidinha. Oxa, era para ter atualizado ali meu negocinho ali, para mim ganhar bônus hoje. Mano, atualizou não. Beleza, rapaziada, barquise, bora, mano. Eu vi que eles arrumaram o bug das partidas, então não está mais rolando aquele bug de... de a partida ficar lá travada, entendeu? De não entrar dentro da partida, ficar só rodando, 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 e não entrar dentro da partida. Bora lá, rapaziada. Esse idiom tomo. Tá vendo? Tá vendo? Tem alguns caras aqui que já estão na maldade comigo, já. Que eu já percebi, já. Olha lá, tá vendo? Esse é o problema, rapaziada, de você ter nome azul. Porque chama atenção. E aí o pessoal começa a focar em você. Beleza. Beleza. Acalmou. Agora é concentração máxima, rapaziada. Tá vendo? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Beleza. Toma. Ah, mentira que eu errei. Ah, rapaziada. Como eu perdi para esse cara, mano. Para, velho. Não é uma fase de dessa, mano. Mas tá bom. Vamos lá, rapaziada. Vamos jogar mais uma. Vamos jogar mais uma. Porque essa daqui foi interessante. Então, bora jogar mais uma. Mano, era para me ter perdido ali. Eu errei o soco mais besta, mano. Estava do lado, do lado. Vamos lá, mano. Próxima partidinha. Bora aqui esborar, rapaziada. Beleza. Rush hour. Hora do rush. Rush hour. Nada a ver com a ir bronce aqui, mano. O scope ali. Tá vendo? Nada a ver cair bronce aqui com o quinta mestre, né? Nossa, mas parece que caiu um monte. Aqui, ó. Caiu. Caiu vários aqui. Parece. Dois já foram ali. Acho que deve ser um bug, hein, galera? Beleza. Ele está para lá. Bom, aqui não tem segredo, rapaziada. Aqui é safeizada. O máximo safe possível. O máximo safe possível. 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 E é isso, cara. Nossa, foi. Nossa, foi muito na quina, mano. Foi muito na quina, rapaziada. Isso. Acho que o melhor canto está aqui para ficar o meio, eu acho. Calma, peraí. Eita, ele. Ah, cara. Aqui não tinha nem como, velho. Eu ia ter que fazer alguma coisa ali, mas eu vacilei, rapaziada. Tá bom. De qualquer forma, estamos ganhando ponto. É isso que importa. Se eu estou ficando em primeiro, tanto faz. O importante é que eu estou ganhando ponto. Daqui a pouco eu já consigo pegar campeão. E bora que bora nesse modelinho, rapaziada. Vamos jogar, então, a última. Vamos jogar a última para a gente finalizar aqui esse vídeo com chave de ouro. E vamos buscar, obviamente, a vitória, né? Bora lá, rapaziada. A temporada já está acabando. Então, se você ainda não pegou mestre... Agora é o momento, cara. Agora é o momento, porque senão... Na verdade, mestre não. Se você não pegou campeão ainda, agora é o momento, cara. Porque se você não pegou ainda, você não vai pegar mais. Na verdade, a próxima temporada vai dar sim, galera. A temporada só reinicia tudo do começo. E aí você consegue ganhar as mesmas recompensas tudo de novo. Entendeu? E aí, se você tem 10 mil pontos, 15 mil pontos, vai começar tudo do zero. Igual todo mundo. Entendeu? Eu vou começar a jogar um pouco mais para frente, rapaziada, do Block Dash, porque... Eu percebi que... Quando eu jogo muito para trás, começa a dar ruim, mano. Estava jogando assim, bem para frente. E eu só estava perdendo. Tem uma fase que é aqui, assim, né? Acho que é. Beleza. Mano, esse escudinho aqui... Esse escudinho não, esse negócio aí que puxa é do raio, né, galera? Que vocês comentaram. Está muito chato, mano, isso daí. Que isso? Tá chato demais, rapaziada. Você está doido. Beleza. Está vendo, ó? Estou jogando aqui na frente e eu consegui, pelo menos, já ficar entre os últimos aqui. Se eu estivesse lá atrás, galera, o pessoal ia estar a todo momento tentando... Tentando não. Ia estar esse escudo puxando aí, eliminando todo mundo junto, cara. E a bola agora está diferente, galera. Às vezes... Muitas das vezes eu estou até errando ela. Porque ela está bem diferente. Tipo... Parece que ela está mais rápida e ela está durando menos. Beleza. 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 Está vendo como ela está mais rápida? Ela está muito rápida, galera. Vamos esperar alguém aqui para me eliminar alguém aqui. Eita, um errou ali, hein? Beleza. 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 Já foi? Nossa, eu usei o emoji errado. Calmou. Calmou que esse daqui está tenso, galera. Esse daqui está tenso. Atrapalhei ele. Só isso. Aê. Os caras se eliminaram. Beleza, rapaziada, GG. Conseguimos ganhar aqui, finalmente, né? Depois de não sei quantas partidas a gente está no boa, mano. Conseguimos ganhar aqui. Mais uma partidinha. E é isso. O vídeo já ficou por aqui. É nóis. Tamo junto.